Zóinho, o boi vinha, o boi vinha aqui pegando o dominguinho, soprou em riba, aí eu aqui escondido, quando eu tirei o celular do bolso pra filmar, o boi já tinha passado Caiu? Mas tu não machucou não? Não, só pra escutar a cabeçada, arrancou a cabeçada, arrancou tudo Ei, que ralou tua cara já Agora eu vinha matando, viu Wesley? Foi mesmo, rapaz o boi deu uma soprada em cima do dominguinho aqui, meu amigo Olha aí galera, ó Vamos pegar o boi Pera aí meu filho, deixa eu dar uma filmadinha aí Quem derrubou, Igor? Eu vi a queda, só que não deu pra filmar Foi mesmo? Eu vim de lá, mas tava longe, viu? Correndo Até o cabelo não tá aqui, ó, ainda Desse corninho Na canhoteira Vaqueiro é assim, ó Vaqueiro não é que eles ficam com o pé pra cima do sofá não, viu? Ó Boi tá pegado aqui, ó Aí tem mais lá Vai pra isso Aí, ó Boa queda Duas, não foi? Duas, duas Ele levantou Quem der a primeira porque foi duro, não foi? Foi Eu vim de lá Bateu no chão, vai levantar, quando vai botou eu peguei Eu vim pegar do boi dado no nó só esperando Só esperando o boi dar pro chão Naquela hora lá que ele passou Eu abri agora pra eu bater o boi no chão Mas foi eu, dois, dois embaleados Ele veio pro meu fadulho, meu chão Eu vim de lá Com o chão vim eu me entreguei Com o nó dado Com o nó dado no boi Pra eu matar Era pra eu matar Porque Primeiro que foi no chão dele, depois eu Aí é dois capeta, pai e filho, dois a unha Aí Foi pegado 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 Tem pegado no domingo em Viga Assoprou em cima É Mas que Bateu um pão no teu oi Tá vermelho Bateu, entrou um pão Eu tirei ele lá dentro da catinga Ele fez também pra matar Tirou uma laça de pau grandona Ele quer matar Mas o corredor é apertado ali também Ele vinha na contramão, papai Me passa pra cá Eu faz uma queda Rapaz, que bom que ele veio certinho E liberou, né Não entrou mais, né No caso, ele não entrou mais pro mato Não Eu peguei no cabelo ali Fechei ele Aqui nós fechou ele Eu já falei como aqui Bota uma corda no pé desse boi Escuta Teu cabresto aí Tira a corda do buçai Puxa um na frente ou na trás Já precisa a corda do buçai Essa preta aí Quem tiver pena da vida Não bote carralho em boi Perdi uma luva, bicho Tá fácil de achar Não foi lá Foi na queda não Na carreira que nós deu ali Mais uma mensal comprida Agradecer a Deus do céu Que está aqui em paz É, vai colocar na onde? Em pé É Passa a corda pra Igor aí Bota um pé ou na mão? No pé Puxa minha Mãe de porco no pé aí Olha o pé Olha o pé dele Olha lá Se ele derram coisas no banho de ladinho Pela bem dele não está Não está não? Fica ligeiro Ele sabe dar o nó de um porco, viu Moleque é cabronco Não brinque não Cabelão de sordadinha arrunhada Aqui agora cabelão de sordadinha Ó Aqui vai ficar uns atrás E eu vou virar o boi Para levar para o curral ali né Tem que levar para o curral Para esse aqui embaixo É Pronto Aí eu vou na cabeça dele aqui Vai nos pés para você não deixar me pegar E pior que ele pega Vai em cima virar no cabelo Está pegando Se ele me pegar ele me solte Porque ele abre ele me quer Não machucar Acaba pequeno Vai oito no pé do boi Ó Gustavo Você puxa o meu cavalo aí Tem nem um vestido de um boi pegado aí não? Só um vinho Deixa a desamarra ali Ô Só puxar aí e desamarrar É uma grande covardia O que o velho se nos faz Levar nossa mocidade Para não voltar nunca mais Deixa a gente no querer Reverei Vê Um jovem fazer Aquele não fazer mais Aí a gente quebrou Chique, chique, joa Pau derrate Que chaveira Mas não deixem me escapar Nós é vaqueiro testado Que não tem um boi zangado Pra gente não amarrar Oh vida de boi Quanto mais bota nós dá E quanto mais correr nós quer Se é pra dar carreira em boi Me zoinho eu boto fé Ligado a gente se encanta Aqui eu boto a cabrana E levo esse corno a pé Nós leva pra onde quiser Nós é vaqueiro testado Olha aqui o marroeiro Esse corno tá cansado Em vez de nós levar puro É melhor encaretado Vou dar conta do recado E eu não posso esquecer É do meu parceiro Wesley Daqui eu digo a você Cantando a gente sem palha E zoinho montado em medalha Nunca vi um boi correr Olha o cara aí O cacete Titi eu diga a você Nós aproveita o embalo Dá o recado na riba Que tu fala pra Zé Carlos Que o boi era ligeiro Eita bicho de embalo Tchau meu Brasil Tchau 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 Arrocha o nó Vai Valeu Jambulho Valeu Jambulho Olha pra cá Passei em campo apertado Veja como é pegar de boi Multando em cavalo vexado Que aqui ninguém se intriga Quem tiver pena da vida Não pode cavalo ligado Ei Aí tem quem puxar Puxa pra trás Cuidado você aí Tu quer a gente vai pra onde? Porra do boi Pode passar Pode passar Puxa pra trás Puxa pra trás Puxa pra trás Fica lá Por aqui Puxa pra trás Puxa pra trás Puxa pra trás Puxa pra trás Cuidado você aí Puxa pra trás Tá segurando o boi? Não Ô doido O boi tá meio brabo Meu povo Querendo pegar os homens Mas foi os homens que pegou eles Olha ele Meu bem Olha ele Olha ele Ô doido Eu vou laçar aqui É pelas pontas É pelas pontas mesmo É Ela queria laçar pelas pontas Ah Ô doido É pelas pontas 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 Ah O pessoal Puxa pra trás Puxa a corda do pé dele, ele é pra frente, puxa a corda do pé dele pra cá, pega ele lá na frente Por debaixo aqui, por debaixo, por debaixo, ele dá mais uma corda do pé dele aqui, dá pra você dar mais devagarzinho, viu? Se ele bater, ele não machucar ele. Mas se ele correr pra cá, ele vira, ele vira, ele vira, vai, 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 vai. Agora, Bita, passa essa outra corda no pau, vem dar um nó nessa cabeça dele nessa corda aqui, essa sua. Viu? Depois dá um nó pra não apertar, mas aqui a posição ronda. Pegou um gato com um gato, um boi, perrou, da hora que marrou, até a hora que já guardou, as pontas tudo. Não, não, perrava aqui, essa não, a outra que já tá na ponta. Se eu marro lá pra nós dar um nó nessa aqui, entendeu? É. Vê lá se eu passar lá. Vê lá? Vai lá. Aqui tu não mora, não sei o que vai sair, não. Vamos, só passar aí. E aí, Alá, o Zó, que é ele vai no fio, tu? E aí, eu não vou. Tá bom, se vai passar lá, tá bom lá, tu? Pera não. Tirar não. Hein? Tirar não. Vou e eu não cavalo, não tem que tirar não. Tá bom, sim. Vamos, é. Pera esse boi no meu eslato, né? Não posso escavando, que é tirar não? Tirar não. Tirar só pra fechada. Pode vir, que dá um nó. Ele viu que eu carro chuscaro pisando o mocotão dele aí dentro. É, ele é a pressa. Pera aí. Bota por de trás da joreia não, não é por de baixo. Não, não é por de baixo. Pode estar, por... É. Pode estar chegando aqui, amor. Pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade e atender seu pedido. Mas te esquecer é bobagem, é tempo. Ser eu exarrumado pra você, não sei. O Zói, tu já viu um boi assim preto, assim, todo preto e branco no lombo? Rapaz, deixa de brutalidade, rapaz, o cara não pode fazer nenhuma pergunta Duas perguntas, mas é melhor você não fazer É melhor você não fazer Tá bom, desculpa aí, desculpa eu aí, viu? Vai tomar, mano, que eu estou burro, vai, mano, vai Olha, ele já se esmou ali, já, ó Olha, o peixampu! Muito apegado, meu povo, valeu, 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 até mais